É interessante como a área de segurança vem crescendo no Brasil, e não somente no Brasil, mas também no mundo. Não podemos deixar de destacar a área de hardware hacking, o quanto ela é importante e o quanto ainda ela tem que crescer no mercado de trabalho. Então, com este objetivo, eu vim trazer nesse vídeo, nesse convite maravilhoso do Afonso, para vocês conhecerem um pouco das vulnerabilidades que existem no Vale Transporte Brasileiro. Antes de qualquer coisa, é bom esclarecer. O intuito do vídeo é conscientizar o quanto ainda precisamos de pesquisa em segurança da informação e profissionais qualificados que implementem tecnologias mais recentes com segurança. Para começar, vamos entender a história do RFID, que tem bastante ligação com a tecnologia NFC. Tudo começou no século XIX. A tecnologia da identificação por radiofrequência, ou RFID, tem suas origens quando houve grandes avanços científicos em eletromagnetismo. Com as descobertas de Michael Faraday sobre a inundância elétrica, as equações que descrevem o eletromagnetismo de James Clerk Maxwell e os experimentos de Howard Rodolphe Hetz, que confirmaram as afirmações de Faraday e de Maxwell. Antes dos sistemas de identificação por radiofrequência, vieram os sistemas de detecção de objetos. Uma das primeiras patentes foi o radiotransmissor para sistemas de detecção de objetos, desenvolvido por John Lugbert em 1926. Mais tarde, em 1935, o físico escocês Robert Alexander Watson Watt patenteou o conhecido sistema de radars. Durante a Segunda Guerra Mundial, os países em conflito usavam o radar para alertar a aproximação de aviões. O problema é que não havia como distinguir se era um amigo ou inimigo. Então os alemães descobriram que ao girar seus aviões, quando voltavam à base, o sinal de rádio refletido era alterado, diferenciando a identificação dos aviões alemães. Então foi assim o primeiro sistema RFID passivo. Watson liderou um projeto secreto britânico e ajudou a criar o primeiro sistema de identificação ativo. O Identify Friend of Roe, que foi implementado pela Força Aérea Real Britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Um transmissor era colocado em cada avião britânico. Quando recebia o sinal das estações de radar, o transmissor retornava um sinal identificando aquela aeronave como amiga. Esse sistema ajudava a evitar incidentes de fogo amigo e auxiliava na perseguição de aviões inimigos. O sistema RFID funciona do mesmo conceito. Um sinal é enviado para um transponder, que é ativado e reflete o sinal de volta. Para o sistema passivo, ou propagado quando é sistema ativo. Nos anos 60, diversas companhias começaram a usar sistemas de Electronic Oracle Civilization. Esses sistemas consistem em um dispositivo magnético embutido nos produtos, chamando de etiqueta ou tag, que é desativado ou removido quando o item é comprado. A presença de tags ativas dispara o alarme. Se passarem por sensores localizados nas portas. Diferente do RFID, esse tipo não identifica automaticamente uma tag específica. Apenas detecta sua presença. Por isso, para esta aplicação, a tag tem apenas um bit. Em 1973, Charles Walton, um empreendedor da Califórnia, patenteou o transponder passivo usado para abrir portas sem uso de chave. O transponder fica embutido em um cartão, que passa por um leitor. Quando o leitor detecta um número de identificação válido, que está armazenado na tag RFID, a porta é desbloqueada. Nos anos 70, o Departamento de Energia do governo dos Estados Unidos requisitou ao Laboratório Nacional de Los Alamos o desenvolvimento de um sistema para rastreamento de material nuclear. Um grupo de cientistas teve a ideia de colocar transponders nos caminhões e leitores nos portões das instalações. Depois disso, nos anos 80, o mesmo grupo de cientistas que trabalhavam no projeto saíram e formaram uma empresa que desenvolveu o sistema de pagamento de pedágio automatizado. A pedido do Departamento de Agricultura, o Laboratório de Los Alamos também desenvolveu a tag RFID passiva, usada para rastreamento de vacas. Isso era usado para evitar que hormônios e medicamentos fossem dados a vacas doentes, além de controlar a dosagem para cada animal. Mais tarde, a empresa desenvolveu o sistema de baixa frequência, que funciona em 125 kHz, resultando em transponders menores, que eram encapsulados e injetados sobre a pele das vacas. Esse sistema é usado em todo o mundo até hoje. Os transponders de baixa frequência também eram colocados em cartões e usados para o controle de acesso a edifícios. Com o tempo, as empresas começaram a comercializar os transponders de baixa frequência e evoluíram do aspecto de rádio para a alta frequência, cuja frequência era 13,56 MHz, oferecendo maior alcance e velocidade de transmissão de dados. No início de 1990, os engenheiros da IBM desenvolveram e patentearam o RFID Ultra Alta Frequência. Alguns testes foram feitos no Walmart, mas a tecnologia não chegou a ser comercializada. Depois, em meados de 1990, por problemas financeiros, a IBM vendeu a patente para a Intermac, uma fornecedora de código de barra. O sistema de RFID da Intermac foi instalado em inúmeras aplicações, desde rastreamento de estoque até em agricultura. O RFID Ultra Alta Frequência teve um salto significativo em 1999, quando um conjunto de empresas fundaram o OutID Center, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Dois professores de Massachusetts, David Brock e Sanjay Summer, fizeram pesquisas para o uso de tags RFID de baixo custo em todos os produtos para rastreá-los em cadeia logística. A ideia era colocar apenas um número serial na tag, pois um simples microchip contendo poucas informações seria mais barato para produzir do que um chip complexo com mais memória. Além disso, os dados associados ao número serial da tag seriam armazenados em um banco de dados na internet. Em 1999 e 2003, o OutID Center ganhou um apoio de mais de 100 empresas consumidoras, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e de vários vendedores importantes de RFID. Foram abertos centros de pesquisa em diversos países, que desenvolveram dois protocolos de interface de ar, Class 1 e Class 0, que ditaram como a tag e o leitor se comunicam, além do Electronic Product Code e a arquitetura de redes para a busca de informações da tag RFID na internet. A tecnologia foi licenciada pela Uniform Code Cancel em 2003, que criou a EPC Global, um conjunto de normas e serviços para comercializar a tecnologia EPC. O OutID Center foi encerrado em outubro de 2003 e as pesquisas passaram para o OutID Labs, uma rede de pesquisas que envolveu sete universidades do mundo inteiro. Você gosta desse tipo de assunto? Então saiba que eu tenho um treinamento sobre pentestes em RFID e NFC. E o link se encontra na descrição. É interessante perceber como a tecnologia muitas vezes se desenvolve em guerras. Mas agora vamos compreender a tecnologia utilizada nos cartões de transporte público. Near Field Communication, ou mais conhecido como NFC, é uma tecnologia moderna para comunicação de curto alcance, com uma variedade de aplicações que vão desde controle de acesso a pagamentos sem contato. Em 2004, a Sony e a NXP Semiconductors, antiga Philips Semiconductors e a Nokia criaram o conjunto de NFC Forum, instituição sem fins lucrativos que alevancou e centralizou o desenvolvimento científico acerca da tecnologia. Apesar da grande aderência na Ásia e na Europa Oriental, os Estados Unidos demoraram a implementar a utilização. Contudo, em 2011, o Vale do Silício começou a atrair atenção para a tecnologia, como empresas como Google e Ravel fizeram pesquisas na área. NFC não deixa de ser uma versão mais recente e aprimorada da mesma tecnologia RFID. Ela opera em um alcance máximo de cerca de 5 a 10 centímetros e pode ser configurado para comunicações unilaterais. Cartão envia os dados para o leitor, ou bidirecionais. Existe uma conversa entre o leitor e o cartão. Ambas usam ondas de rádio, mas uma das diferenças entre o RFID é que o NFC usa uma frequência diferente, enquanto o RFID usa uma frequência mais baixa, como a de 125 kHz e 134 kHz. O NFC opera em uma frequência mais alta, de 13,56 MHz. Os dispositivos comunicam-se através de indução eletromagnética. Quando um campo eletromagnético é aproximado, é gerada uma corrente proporcional à variação do campo magnético. Esse campo é gerado em função dos padrões de comunicação e pode-se transmitir mensagens de vários tipos. Mensagens contendo uma URL para uma página útil, sinais de liga e desliga para aparelhos, entre vários outros definidos nos padrões NFC. O que é o cartão NFC MyFair Classic? É um cartão inteligente sem contato, que foi criado em 1994, com a capacidade de armazenar 1 kb, 2 kb e 4 kb. Foi desenvolvido pela NXP Semiconductors. Os cartões utilizam o protocolo ISO 14443, do tipo A, para a comunicação na frequência de 13,56 MHz. A criptografia usada no MyFair Classic é o CryptoOne, que foi criada pela própria empresa desenvolvedora do MyFair Classic. Em 2007, dois pesquisadores alemães, Carsternow e Hendrik Platz, apresentaram a engenharia reversa parcial do CryptoOne. Em 2008, um grupo de pesquisadores da Rodebal University fizeram a engenharia reversa completa do CryptoOne. A partir daí, foi possível entender como os cartões funcionavam e burlar suas seguranças. Importante destacar que essas vulnerabilidades foram encontradas em 2007, e ainda em 2022 usamos a mesma tecnologia para o transporte público. Medidas foram até tomadas, mas elas não evitam a prática da clonagem e hacking dos cartões. Que ferramenta é utilizada para o pen test nesses cartões? O Proximark é uma poderosa ferramenta RFID de uso geral, usada para testes de penetração, leitura, gravação, clonagem, cracking, e emulação de tags e cartões de baixa frequência, como 125 kHz, 134 kHz, e alta frequência como 13,56 MHz. Esse hardware possui várias versões e revisões, sendo as mais atuais, até aqui tudo bem, né? Mas será que todo o cartão é vulnerável? A resposta é sim, principalmente ao ataque de Sniff. Se nós pegarmos um leitor válido, por exemplo, da Catraca, ou de um aplicativo que mostra o saldo do cartão, e o cartão, podemos com o Proximark sniffar a comunicação deles, e achar uma aqui. Existem N formas de ataques nessa tecnologia de cartões. Desde ataques comuns como Brute Force, com chaves vazadas, até ataques mais complexos, de vulnerabilidades que determinados MyFareClassic possuem. Mas uma das falhas que todo MyFareClassic possui, é a possibilidade da gente farejar a comunicação entre um leitor válido e um cartão. O chamado Sniff. Como o leitor tem que passar uma chave, no mínimo, para abrir um setor, nós sniffamos a comunicação, analisamos e descriptografamos a chave enviada. Tendo essa chave, abre um leque muito maior de ataques possíveis para descobrir todas as chaves. Mas como isso é realizado? Descubra sobre isso no canal do PNeg no YouTube. Se você gostou do vídeo, agradece o Afonso por me trazer aqui. Peça para ele me trazer mais. Deixe o seu like. Se inscreva no canal do Guia Anônimo. E no meu canal do PNeg. E até uma próxima. inútil do PNeg. E no meu canal do PNeg. E no meu canal do PNeg. Obrigado.